O Adriano também está aqui assistindo, né Adriano? Boa noite, obrigada aí pela sua audiência. Falando em anemia, ele mandou até uma palavra aqui, doutores, que eu quero entender. Ele falou que é anemia aplástica. É isso mesmo? O que seria? A anemia aplástica é uma doença da medula óssea também, mas que ela não é oncológica. Então não é um tipo de câncer da medula óssea, como a leucemia. Mas a manifestação dela é muito parecida com essa que a Camila explicou da falência medular. A anemia aplástica é como se a gente tivesse uma falência da fábrica do sangue e a fábrica fica despovoada de células. É como se não tivesse mais nada. Então ela para de produzir os três tipos de células, né? Que é o que a gente chama de pancitopenia. Quando você tem anemia, leucócitos baixos, plaquetas baixas. Então pode ter manifestações semelhantes, com cansaço, indisposição da anemia, febre, né? Que às vezes é a manifestação que a gente vê do quadro de infecção. E sangramento. Ter sangramento, equimoses, né? Mancha roxa no corpo, sangrar nariz, que é a plaqueta baixa. Então anemia aplástica é uma falência da medula óssea. Que não é, aí é até uma outra conversa, mas assim, não é causada, não é um câncer, né? Ela também pode ser tratada, entre outras, hoje o tratamento tem evoluído, então tem algumas alternativas. Mas pode ser tratada com o transplante de medula óssea também, né? Com outro doador. Mas é uma doença diferente do que a gente está discutindo aqui, apesar de poder ter manifestações semelhantes. Semelhantes.